Bebeu demais noite passada e agora não consegue nem abrir o olho direito. Tem aquele seu amigo que bebeu a mesma coisa que você, mas hoje ele tá benzão. Quer entender melhor sobre a ressaca? Vem comigo depois da vinheta. Você provavelmente conhece pelo nome ressaca mesmo, mas existe um nome técnico pra isso. Vez ao dia, os pós-efeitos desagradáveis do consumo excessivo de álcool ou ressaca. Quando a gente fala de ressaca, a gente logo lembra daquela manhã seguinte de ter bebido demais, de não ter escutado a voz da consciência que mandou a gente parar antes, enquanto ainda tinha dignidade. É aquela manhã que a gente acorda cheio de sintoma ruim e eu nem tô falando do arrependimento pelas cagadas que você fez ontem. Dor de cabeça, náusea, sensibilidade à luz, fraqueza, diarreia, sede intensa, dor no corpo, mal-estar, a lista continua. Tá, mas o que fazer pra lidar com esse monte de sintoma com essa manhã horrível que eu tô tendo? Então fica atento porque as próximas 4 dicas vão resolver o teu problema. E sabe que esse vídeo faz parte da série Tato Explica, que é esse quadro onde eu dou um pause nas receitas pra te ensinar coisas úteis do mundo da bebida. Tá, não vou garantir que todas as informações aqui vão ser úteis, mas de repente te entretém. E se você quiser, você pode assistir o vídeo anterior dessa série, onde eu te explico o que acontece fisiologicamente com o nosso corpo quando a gente ingere álcool e vai ficando bêbado. Clica no card aqui em cima, ó. Então agora vamos às dicas que não vão só diminuir os sintomas, mas vão resolver os problemas que vão estar acontecendo no teu organismo. E a primeira grande dica é potássio. O álcool tem um efeito diurético no nosso organismo que faz a gente urinar muito quando a gente bebe demais. E isso faz a gente eliminar muito potássio na nossa urina, o que traz vários sintomas negativos, como por exemplo, fraqueza, dor no corpo. A dica é consumir alimentos ricos em potássio, como por exemplo, banana, iogurte natural, suco de laranja, abacate. Isso vai repor o seu potássio e amenizar os sintomas. Dica número 2, frutose. Quando a gente bebe demais e por sua vez a gente urina demais, a gente acaba eliminando muita glicose na nossa urina, o que acaba desorganizando o nível de glicose do nosso corpo. E isso influencia diretamente as reservas de energia do teu corpo. É por isso que você acorda no dia seguinte sem vontade de fazer nada, cansado, com preguiça. E uma ótima solução para esse problema é a frutose, o açúcar presente nas frutas. A frutose vai ajudar a recuperar a tua glicose sem exagero, sem passar do ponto. Então coma muitas frutas, que isso vai ajudar com a tua reserva de energia. Inclusive fica a dica, o mel tem uma alta concentração de frutose na composição. Consuma mel. Dica número 3, cisteína. A cisteína é um aminoácido que ajuda a eliminar as toxinas provenientes da ingestão do álcool. Ou seja, basicamente faz um detox no seu corpo. E vamos combinar, o teu corpo tá bem intoxicado. Você vai encontrar cisteína em vários alimentos, como ovo, castanha, leite, queijo, alho e brócolis. Mas fica a dica, opte pelos alimentos mais leves, faça refeições mais leves. Afinal, o teu estômago e o teu fígado estão completamente sobrecarregados por conta da ingestão de álcool de ontem. E a quarta e última dica é a mais óbvia, mas também a mais importante de todas. Hidratação. Eu não preciso nem dizer que você desidratou muito por ter urinado demais noite passada. Ainda mais se você acabou vomitando essa noite. A falta de hidratação do nosso corpo causa vários problemas pro nosso organismo. Afinal, água é o elemento mais importante no funcionamento disso aqui tudo. Mas além da sede excessiva, da fraqueza, o sintoma mais evidente que você vai se deparar é a dor de cabeça. Sabe como você acordou no dia seguinte e não conseguia nem acender a luz porque era luz demais e a cabeça doía? Pois é, a desidratação, entre várias outras coisas, ela prejudica as membranas que fazem a ligação do nosso crânio com o nosso cérebro. E isso dá muita dor de cabeça. Então beba muita água e isso aí tá fácil. Mas fica aqui um truque. Consumir bastante sopa faz você repor também o sódio que você perdeu na noite passada urinando. E complementar a tua hidratação com água de coco ajuda também a repor alguns outros minerais que você também perdeu. Até porque você querer viver um dia normal depois de ter bebido demais e intoxicado o teu corpo de todas as formas possíveis é a mesma coisa de você bater o teu carro num dia, deixar ele todo destruído por dentro e por fora e no dia seguinte você querer andar com ele normalmente sem fazer nenhum reparo. Não adianta, o funcionamento tá todo prejudicado, cara. E com o corpo é a mesma coisa. Você vai acabar sofrendo no dia seguinte sim. Mas vai, até que dá pra deixar a situação menos pior com as dicas que eu passei aqui hoje, vai. Então eu entendo que você tá aí com dor de cabeça, com mal estar. Mas não esquece de avaliar esse vídeo não. Importante pra mim. E me segue no Instagram pra ver tudo que eu posto da minha vida pessoal, do meu trabalho como bartender, do meu trabalho lá no meu bar. E se você busca um bom curso pra se tornar um bartender de verdade, mesmo que você não tenha intenção de aplicar isso profissionalmente, às vezes só como hobby, você pode acessar aqui a descrição, onde tem informações do meu curso online, que você pode fazer de qualquer lugar do mundo, mas também do presencial. E deixa nos comentários o que você achou pra eu saber se eu tô indo na direção certa com esse canal. E é isso, beba com moderação e eu te vejo no próximo vídeo. Ah, e você pode entrar no meu grupo do Telegram, onde a gente pode bater papo sobre coquetelaria, sobre experiências na vida de bartender, enfim. Clica no link que tá aqui na descrição. Clica no link que tá aqui na descrição.